Olá pessoal, tudo bem? Domingo Espetacular com uma reportagem especial dos 70 anos. Você vai se perguntar por que eu tô com a cara cheia de carimba assim. Você sabe quem que fez isso comigo? Esse homem aqui, ó. Falei bem incomodar achando que era sabido, mereceu as carimbadas. A Tio vai estar com a gente nos 70 anos da Record. A gente fez um quiz aqui, um game, perguntas e respostas e tal. Divina quem se ferrou. Então, pois é. Ele acertou, mas eu dei uma carimbada nele. Uma só, ele já limpou. No nariz, né? Mas não, não ia falar um diário, mas tudo bem, né? Você vai contar um pouquinho de tudo lá pra nós, né? Inclusive, falar da rádio, quando você começou, né? Ah, vou falar. O homem hoje tá com quanta rádio? 71. Só isso? É, mas vai chegar a 100. Gente, espera pela gente, próximo do Bic Espetacular. Rontei o domingo no parque ou foi disparada e a banda? Foi certamente disparada e a banda. Ah, sim, foi. Ah, isso aí. Chupa história porque o ratinho ficou muito tempo na Record. Foram 11 meses e 100 dias. É, 11 meses e 100 dias. Mas vamos lá, a coisa é pra vocês. O cara ficou 11 meses e 100 dias. Ele fez, ele transformou aquilo numa coisa absurda, porque ele triplicou a audiência. Vamos lá, gente, vai fora. Vai fora. Essa vez, gente, eu não sei. Eu tenho duas opções. Qual foi a primeira? Éramos seis ou as pupinas? As pupinas do senhor Reitor. Ferrou de novo. Vai lá. De novo? Éramos seis a primeira navela. Pô, todo feliz. Tchau. Tchau. Tchau.